Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, há dois meses atrás eu nem usava em múdios Parado, me deitar o seu lado Nesse desafio aí, mano, levanta a mão, certo? Geral, família, tem mó galera com a mão no bolso aí Eu sei que tá frio, é isso, tô Já que tá frio Aê, família Batalha é cultura, jamais será rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Batalha é das estudantes, a mais prova da pista Foco na batalha e fogo no racista Aham, aham, eu venho rimando Sempre mostrando o desempenho, o conduto na roda Eu tô pensando em fazer a rima foda Tipo racionais, que rimando eu sou sagaz Trouxe a fórmula mágica, que sempre é tática Mas simplesmente pra tirar sua paz Independente de travar, independente de fazer a resposta Ou então fazer o ataque e trazer a proposta Porque rimando, meu mano, aprendi que a vida é um quiz Por isso eu jogo igualzinho o Dexter, cantando o Félix na Boate Kiss Entendeu? Nessa parada, quando eu rimo sempre tem o verso Tô mostrando pra você que agora eu te chuto desse universo Cê tá ligado, parceiro? Eu vou ter que te explicar Falou lá da Boate Kiss Eu vou ter que agora matar Por isso que agora eu te bato Eu vou mostrando que cê cai Cê planeja uma rima foda Comigo ela simplesmente sai E aí, maluco? Vou te batendo tão fácil assim Você vai ficar com medo quando gritaram o nome Renanzin E aí, maluco? Você tá ligado? Eu boto fogo nessa brasa E você vai ter pesadelo porque eu te espanquei na sua casa E aí, maluco? Vou ter que agora mandar de freestyle Até porque, se ninguém escutasse, eu mandava nem pra ele Sabe por quê? Eu vou mandando agora esse freestyle E ele tem cara daqueles maluco que perde boné no baile É isso Cadê aí, família? Por ordem de rima, certo? Muito barulho, quem gostou das rimas do Fauzi? Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Julliard Julliard Juniard, meu Deus, o rei não a sério Tudo que vai Tudo que vai Julliard Parece enorme de consignado, irmão E aí, senhoré, moçaque Você que escondeu o cachorro? Você que escondeu? Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu ama o hip-hop, levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? U, 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 u Ah, ah Ah, ah, ah Muitas vezes dei cabeçada na minha vida Foi nessas que me sentiu Zidane E aí, parceiro Até porque eu faço agora sem Zidane Até porque Bato nesse comédia que é infame Isso já arde Sabe por que Julliard? Mais rico que o filho da Deolane E aí, maluco Sabe por que Respira e respeita, vai tomar no cu Só que ele é rico porque ele é boy Nós é rico porque nós é Raul E aí, maluco Você tá ligado Porque o maluco Manda um versado Até porque já foi 30 segundos E eu nem queria isso ter conversado Ele é rico porque ele é Raul Vou mostrando agora que eu tiro essa esperança Realmente é rico O meu verso que ele Que você é rico Falando no cartão da poupança Aí é fácil, camarada, pra mim Mas eu vou rimando agora Te mostrando o freestyle Vou mostrando que quando eu tô rimando Sabendo em meu tudo que tem trato e detalhe É realmente o filho da Deolane Vou te mostrando no instrumental Um filho dela no mesmo lugar que você E se anda com ele Você é igual Isso que eu não entendo Até porque rimando tem acupuntura Se eu perder o meu boné não fale Posso perder o boné Mas eu não perco a postura E se eu perder o boné Bem mais fácil Até porque eu animo a plateia Se eu perco o boné Não perco a palavra Aí sim eu fico sem tocar as ideias Terceiro 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 Não foi, não foi Foi sim Acabou essa palavra Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Julliard Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Flauzi Terceiro round E quem que é terceiro round Muito louco Grito o quê? Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai, caralho! Bote o fechado. Beijo. Emicius, emicius, emicius. Eu tô tomando na pele de... Pede licença. É isso, vamos puxar aquele grito do 777. Levanta a mão, Condeirão. Levanta a mão, levanta a mão. E aí, quem é? A amiga minha? A amiga minha, tá ligado. E aí, Magrão, pega essa que tem a planta BR, certo? 777, olha o flow desses moleque. Guarulho, sentido trap. Guarulho, sentido trap. 777, olha o flow desses moleque. Guarulho, sentido trap. Guarulho, sentido trap. Uou, 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 uou. A da Lê! A da Lê! Cê fala que se eu andar com o cara, eu vou ser igual o cara e eu vou ter que explicar. Que essa parada nunca ouviu, vou ter que mostrar a lei que eu vou ter que te matar. E aí, maluco, já que eu sou igual o cara, eu vou te mostrando esse caminho. Até porque isso mesmo, eu sou igual o cara. Só que eu não sou o playboy, rico bem novinho. Rico bem novinho, tá tranquilo, por isso que eu tô fazendo o freestyle em temperatura. Porque se eu for rico, primeiramente é com a cultura. Rico de ideia, sabe por que? Vou te mostrando, nessa que eu tenho essência. Rico de ideia, rico, pop a terra. E se vim é dinheiro, pra mim é consequência. É isso mesmo, eu vou ter que agora te bater. Vou mostrando o que que é o Renanzin. Até porque eu sou rico, mas não de dinheiro. É o tanto que gritam pra mim. E aí, maluco, você tá ligado? E agora eu amo o bando de free. Ô seu boroca, empilho nota, cima de nota. Igual empilho o corpo dos MC. Mota em cima de nota. Vou te mostrando que cê desanima. O quanto que grita, cê vive de vibe. Vibe não é nada que eu vivo de rima. Só que você não tem rima, me entende? Até porque é a situação. Empilhar bloco por bloco. Que em cima do bloco eu faço a construção. Você vive de rima. Você sabe mesmo, mano. Vou te batendo à toa. Você ficou nessa de rima. E não conseguiu ver o amor da coroa. E aí, maluco? Até porque eu mostrando rima já em brasa. Isso que é foda. Que os MC usando droga. E não tem nem comida em casa. Não convém, não convém nem com assunto. Só que vou mostrando nessa que eu vou te matar. Você falou uma parada. E agora tudo eu vou contra-argumentar. Minha coroa e minha rima. Faço freestyle com coração. Minha coroa é tudo. E com ela que eu treinei. Manda acima de vagão. Minha coroa e minha rima. Eu vou mostrando agora o conteúdo truta. E com certeza minha rima e minha coroa é tudo. Sabe por quê? E agora meu parceiro. E eu mando compromisso. Minha rima é minha coroa. E é por isso eu dedico meu tempo pra isso. Você dedica seu tempo. Vou mostrando agora que eu tô no caminho. Só que a coroa é uma parada pesada. Tem a de ouro e tem a de espinho. Só que você falou do tal do tempo. E é por isso tudo que você fica de exemplo. Tem a apulheta, por isso que eu sou garoto a todo momento manipulando o meu tempo. Ouuuuuuuul! E aí, família. Foi chave, mano. Vamos palminha aí pra essa parada aí. Minha, cê é louca mesmo. Columina, um palma. Certo? É isso. E aí, mano. E aí, filha, gente. E aí, família. Por hora de rima, certo? Barulho pra quê, gostoso das rimas do Renan? Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Fauzi Última batalha